Música Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas, toda a plateia aqui, os pastores, toda a população, e o Bertino Ovo Ramies, então, eu quero agradecer a presença de vocês aí. O ocorrido foi o seguinte, para iniciar minhas palavras, eu quero dizer a todos os ouvintes, que aqui nós já fazemos muitas emoções para heróis, e vamos fazer, vamos continuar, todos que for merecido vai receber. Mas se for preciso, vamos fazer de repúdio também, porque aqui nós estamos para defender o povo, estamos para trabalhar para o povo, mas eu acho que a gente tem que ser considerado pelo menos como ser humano. Foi o que não aconteceu comigo. No dia 9, meu pai envolveu um acidente e eu fui chamado. Quando eu cheguei no local, em seguida chegou a polícia militar. Com o meu pai, de um senhor de idade, o policial me chamou e falou, socorro, acompanha seu pai, acompanha a vítima até o pronto-socorro, porque seu pai não está muito bom, ele está com a pressão alta, ele está passando bem, e ele vai embora para cá, você acompanha? Eu falei, pois não, na hora, porque se não fosse o meu pai que tivesse envolvido no acidente, e fosse outra pessoa que precisasse, eu iria também. Como já fui ver, essas vezes, já levantei uma hora de manhã, que me chamaram, ligaram para mim, que estavam precisando de mim lá no pronto-socorro, para fazer algo para ajudar, eu sempre fui voo. Quando eu cheguei lá, entrei no corredor, eu vi a menina Ana Maia sendo atendida no corredor, não era nem na sala, era no corredor. E o médico falava com ela, ela não correspondia, porque ela não tendia um pouco nervoso pela situação, do constrangimento. Aí, quando eu vi que aquela situação estava difícil ali, eu produquei o sargento do governo da ONU Pedra Marca e falei, por favor, ela tem problema, acho que vocês tem que passar por um médico aí, porque ela não está entendendo. Foi a goda d'água. Ele falou, você vai falar isso lá no Tribunal de Justiça, o que você está fazendo aqui? Você sai daqui. E eu fui preciso recuar, dar uns passos para trás, porque senão, ele tinha, ele tinha me agredido fisicamente. Então, baixei a cabeça, contei até dois, três, aí o policial militar chegou, agradeço muito ao Diego Laranjeira e ao soldado Edson Luiz da Silva, que foram muito gentil, educado comigo, e disse, vamos lá para fora, suporra, deixa eu ir, depois a gente vê o que vai sair aí. Aí, a minha atitude que eu fiz foi procurar o comandante Zacar, aí comuniquei ele uma corrida, aí ele lamentou a situação, aí eu não tinha o que fazer se não fosse registrar o boletim de ocorrência. e eu resolvi fazer essa emoção. E eu queria dizer o seguinte, que em hora nenhuma, eu quero frisar bem isso, que em hora nenhuma eu disse que eu sou vereador, porque eu acho que ninguém precisa ser tratado melhor que ninguém, ou muito menos mal tratado, porque eu acho que aquela pessoa tem por obrigação de ter educação. interessa se for prefeito ou juiz direito, eu acho que o ser humano tem que ser tratado por igual. no dia seguinte, a gente estava na delegacia, no interior da delegacia, esperando para ser ouvido, ele saiu lá e me viu, falou, ô vereador, não precisava chegar nesse ponto, mas está na sua mão, se você quiser parar, eu falei, não, mas está tudo bem, não discutir com ele. Ele falou, é porque isso aí é o calor da ocorrência que esquenta a cabeça da gente. Então, já que a ocorrência esquenta a cabeça dele, eu quero que essa moção de recurso seja um bar de dar, depois que estiver a cabeça dele, mas quando ele for tratar qualquer outro cidadão, que ele pense em educação e trata como um ser humano. não estou querendo me ser melhor que ninguém, porque em todos os lugares que a gente vai, a gente tem que ser bem tratado, graças a Deus, a gente é nascido praticamente aqui, conhece todo mundo, agora eu não sei o porquê, esse cidadão me tratou daquela maneira e chegou no ponto que chegou. Então, eu quero, essa emoção vai com o superior a ele, eu quero que chegue ao conhecimento deles, porque eu quero dizer uma coisa, esse pessoal foi treinado para salvar a vida, não para fazer vítima. Do jeito que ele fez comigo lá, se eu não sou uma pessoa de equilíbrio, eu teria descontrolado mais ele ali, ficava uma situação pior, mas graças a Deus primeiramente, Deus me deu equilíbrio, eu baixei a cabeça, eu me dei, só que eu quero que chegue ao conhecimento do chefe dele, subordinado a ele, para que ele saiba que trata a todos como deve ser tratado, não é vereador nem prefeito, precisa ser tratado melhor não, mas pelo menos com igualdade, com educação. Então, quero agradecer também o comandante Zadar, que foi muito gentil comigo, me atendeu muito bem, o pessoal da polícia militar, a corporação inteira, o doutor Lúcio, seu pessoal, foi muito educado, foi muito gentil comigo, então, eu não quero, não estou falando do corpo de bombeiro, eu estou falando do sargento Jones Ferreira Ramos, acho que é de Ferreira mesmo, né? É, eu não estou falando de corpo de bombeiro, porque são todo mundo que estão aí defendendo seu ponto cada dia, são todo mundo aí, são amigos da gente, está prestando socorro com a parecida boa, que salva muitas vidas, então, não estou falando da corporação, estou dizendo do cidadão Jones Ferreira Ramos, meu muito obrigado. Música 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 Música